Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou mostrar aqui um passo a passo bem simples de como você está salvando figurinhas no Instagram para você que recebeu uma figurinha e gostou da figurinha e queria estar salvando ela, mas não sabe como, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Bom pessoal, para você estar salvando essas figurinhas, você vai estar entrando no Instagram entrando no Instagram você vem aqui no ícone de mensagens entrando no ícone de mensagens você entra aí no perfil que ele mandou uma figurinha aqui pessoal, ele mandou uma figurinha, aí como você vai estar fazendo para estar salvando essa figurinha simples pessoal, clique segurando a figurinha, ele vai aparecer essas opções e aqui é só você clicar em adicionar aos favoritos dê um clique nessa opção, pronto pessoal, adicionado aos favoritos e agora quando você vir aqui em mensagens e clicar aqui no ícone de figurinhas aqui, vem aqui nesse ícone de figurinhas vai estar aqui a figurinha que a gente acabou de salvar pessoal, que foi adicionada aos favoritos então pessoal, é basicamente esse o vídeo, o vídeo é bem simples, bem rápido espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, deixa o like tamo junto e até a próxima